Então, essa é a 6170 Bronze Rock, da Imédia Excelência Fashion Paris, tá? O momento ficou, acho que ficou bem próximo da embalagem. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? E aí, o áudio melhorou pra vocês? Tô testando hoje esse microfone aqui, eu estou há 3 dias sem lavar o cabelo, meu cabelo tá mais ceboso que o cabelo do pessoal do Dark, que não toma banho. Mas eu tomo banho, viu? Pelo amor de Deus. E por esse motivo, eu não vou estar usando óleo de coco, porque meu cabelo já tá bem, bem oleoso mesmo. E eu acho que por isso também não vale como antes e depois. Eu vou colocar uma foto do antes. Olha, o que acontece? Eu não posso ver uma cor nova aqui, eu já quero passar. Eu quero usar essa cor aqui, gente. E eu, quando olhei, eu me apaixonei por essa cor. Ele promete brilho metálico, coleção Punk Blanc. Gente, não, eu preciso experimentar essa cor. Deve ser linda. Eu vou botar pro cabelo noiro escuro, né? O todo do 6 é o noiro escuro. O ponto 1 e o ponto 7. O que me interessa é esse pêlimetário. Eu quero só ver que cor que vai ficar em mim, gente. Tô super curiosa. Nós vamos abrir a caixinha e ver tudo que tem aqui dentro. Olha, ela vem com esse condicionador. O que eu gosto da Imed é que vem esse condicionador aqui, porque ele vem bastante. Não é aquele sachezinho que vem tão pouquinho, né? Aquele sachezinho nem chega a dar inteiro no meu cabelo, porque o meu cabelo absorve muito o treino. Então, dá pra usar bem mais de uma vez, né? Isso já ajuda bastante. Esse cérebro protetor aqui é pra passar nos cabelos secos, sobre as partes danificadas, comprimentos e pontas. Não deve ser aplicado nas raízes. Então, mais um motivo pra não usar óleo de coco nessa vez. Eu não sei se você é novo nesse canal. Então, já curte, já se inscreva se você gosta desse conteúdo, tá? Deixa os comentários aí. Quando eu tinjo o cabelo, eu passo óleo de coco no cabelo todinho pra proteger o cabelo. Mas hoje eu não vou usar. Vamos ver o tempo de duração. Vou passar as luvas aqui. E vamos ver o tempo de duração no cabelo. 35 minutos. É, 35 minutos. Eu vou passar no cabelo todo. Não vou fazer aquele negócio de primeiro raiz, depois pontas, não. Porque eu quero fazer uma coloração global. Olha aqui que é a OX. É de 20 volumes. Então, como ela é altura do 6, não precisa de 30 volumes, né? E aqui tá a fedoração. Eu vou tá preparando. Tem pró-queratina, gente. É isso. Eu vou tá preparando e a gente já se fala. Uma coisa importante, quando você for colorir o cabelo, é você passar um creme hidratante nas áreas que podem manchar. Como é uma cor mais escura, é legal você tá usando. Eu vou tá usando esse aqui, ó. No rosto. Você pode tá fazendo também, tá? Eu acho importante você não esquecer desse detalhe. Porque se é uma coloração com muito pedimento, pode ter certeza que vai manchar a sua pele. Por isso é importante também você usar uma camiseta que possa manchar. Ou se você tiver. E agora eu vou utilizar o cero, tá? Modo de uso aplicar nos cabelos secos, sobre as pontas, danificadas. Então, não é essa na raiz. Quando é essa, né? E a raiz já tá olhosa, suficiente. Minha mão tá escorregando, eu não consigo abrir assim. Eu não trouxe a tesoura. Mas que coisa, gente. Eu não trago tudo. Selvagem. Que cheirinho gostoso, tá? Esse cérum aqui tem um cheiro muito bom. Já a tinta, eu achei a tinta, ela tem um cheiro forte, tá? Lembrando que se você tem alisamento com o tio glicolato ou anidina, ela não é compatível. Com o tio glicolato, você vai ter que fazer teste de mecha. Porque como é a altura do 30, né? Não do 20, é... A oxigenada de 20, pode ser que venha pausar. Pra quem usar alisamento. Mas precisa fazer o teste de mecha, tá legal, gente? É sempre bom fazer. Bom, sério passado. Eu vou começar a aplicação e eu não vou... Eu vou ter que tirar o microfone. 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 Mas olha a cor. Eu vou ter que tirar o microfone. O microfone. Eu vou ter que tirar 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 o microfone. A CIDADE NO BRASIL